Música Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, pra gente dança E a gente não se cansa De ser criança Põe pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você O meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança A gente brincar A gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Eu gosto de ficar com você